Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem As piranha de BH tão sentando com a danada Ela sabe que hoje tem e falou que vai brotar Vem pro baile de favela na intenção de transar Só que o mais impressionante é que ela vem de lá andando Vem bucetiano, vem bucetiano Senta na piroca do bandido do comando Vem bucetiano, vem bucetiano Senta na piroca do bandido do comando Na intenção do R.Costa ela vem até andando Na intenção dos amigos ela vem até andando Na intenção do DJ ela vem até andando Vem bucetiano, vem bucetiano Senta na piroca do bandido do comando Agora que eu tô pesado elas querem atenção Agora que eu tô pesado elas querem atenção Novinha bandida vai sarrar no pentão Novinha bandida vai sarrar no pentão Ela gosta de crime, gosta de peça Ela prefere os menor da favela Os que é cria, que não é criado Que pega e machuca a xerequinha dela O bagulho é doido, pega vibe Vai sentir na nossa adrenalina O sexo é louco, diferente Então senta na pica menina Isso tá maneiro, isso tá legal Sentar com muita força na pica de marginal Isso tá maneiro, isso tá legal Sentar com muita força na pica de marginal Isso tá maneiro, isso tá legal Sentar com muita força na pica de marginal E é DJ THNE Esse é o pique da bachada Esse é o pique de BH Muita putaria com elas Anota aí ô filho da puta DJ Menor ML Menor Louco de Xereca